Eu comecei a sofrer quando eu casei. E no início a gente acha que isso não é bem uma violência. Ela pensava que isso não fosse mais acontecer. Mas piorou. Ela foi agredida grávida. E achou até que ia perder a própria filha. Esse sofrimento durou 16 anos. Mas tudo o que eu queria era ter conseguido denunciar antes. Denuncie a violência contra a mulher. Todas as vozes fazem a diferença. Então, vamos lá. Então, vamos lá.